Salve, salve galerinha BR, serão todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, no nosso vídeo de hoje estarei jogando junto com vocês a versão do Call of Duty Black Ops 1 do Xbox 360 no Xbox One através da retrocompatibilidade. Bom, mas vamos lá, eu vou comentar um pouquinho aí com vocês, tá bom? Bom galera, até o presente momento, a única forma de você conseguir jogar este game no seu Xbox One é, um, você tendo a mídia original, tá certo? Do console, original do jogo, tá? Da versão do 360, ou você indo até a Xbox Live, o site da Xbox Live, e comprar o seu Call of Duty Black Ops 1 Pela uma barra tela é de R$199, tá bom? Bom, tá R$199 a versão do Call of Duty Black Ops 1 na Xbox Live, tá bom? E se você tentar comprar diretamente pelo console, como eu tô mostrando pra vocês, vai aparecer a opção mostrar preço, tá? Pelo menos isso tá acontecendo até a gravação deste vídeo aqui, tá? Até a data da gravação deste vídeo. Na hora que você vai comprar, ele vai falar o seguinte, isto não pode ser comprado no Xbox One no momento. Então, se você quiser comprar direto do console, não está disponível no momento, tá bom? Mas se você quiser ir até o site da Xbox Live, o conteúdo tá sendo vendido por R$199, tá? Então vamos lá. Bom galera, este jogo tem um tamanho de 7.71 GB na sua versão do Xbox One. Então o que que acontece? No meu caso, eu tenho o DVD original do jogo, tá? Eu introduzi ele no Xbox One, ele fez o download desse 7.71 GB, tá bom? Ele fez o download diretamente no meu HD. Então, o jogo está instalado no meu HD. Lembrando que ele baixou da internet, ele não instalou através do disco, tá bom? Ele fez o download aí da internet. Fez o download, ficou o conteúdo no meu HD, mas eu preciso do disco pra mim poder dar o boot no game. Por quê? O que que acontece? Vamos lá que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Primeiramente eu quero mostrar aqui o tamanho do game instalado, dá uma olhadinha ali. Aqui está o game totalmente instalado no meu HD. Ele tem aproximadamente 7,6 GB instalado no meu HD, tá bom? Então, eu vou executar ele aqui pra vocês verem sem o disco estar instalado, tá? Sem o disco estar dentro do console, perdão. Ele vai perguntar pra mim se eu tenho ou não o jogo, se eu tiver o jogo ou o app, né? Que pra mim entrar em contato com a Xbox Live e tudo mais. Então lembrando, toda vez que você colocar um disco que seja da retrocompatibilidade e você fizer o download do disco, isso não significa que você não precisará do DVD pra você dar o boot, tá? Então você precisará introduzir o DVD no seu Xbox One. Então deixa eu colocar o meu DVDzinho do game original na bandejinha do Xbox One, tá bom? Prontinho, entrou na gavetinha aqui. E automaticamente o game vai dar o boot em cima da leitura do meu disco. Introduziu o disco, ele vai dar o boot da leitura sem nenhum tipo de problema. Opa, não leu o meu disco? Agora sim, agora leu. Ele vai dar o boot e vai inicializar ali o game pra que a gente possa então jogá-lo no Xbox One, tá? Bom galera, eu vou jogar aqui uma partida com vocês online. Vou comentar um pouquinho sobre fluidez, setor gráfico, dentre outras coisas aqui que estão disponíveis aqui no Xbox One. Isso fazendo um belo comparativo aí com a versão do Xbox 360, tá bom? Se vocês levarem em consideração o tempo que eu tenho de jogo do Black Ops 1 e do MW3, eu acredito que são os jogos que eu mais joguei aí, vamos dizer, na Xbox Live, tá? Então vamos lá. Bom galera, sobre o setor gráfico, tá bom? Ali tá mostrando pra mim que eu tenho três amigos online. Lembrando que no Xbox One nós temos que apertar aí os dois botões, tá certo? Pra mim ter acesso ao painel original do Xbox One. Então ele vai demonstrar pra mim todo o meu conteúdo, opa, original, tá bom? Então como se eu estivesse emulando uma versão do Xbox 360 oficial. Lembrando que eu tenho o meu painel e eu tenho também o painel do meu Xbox One à minha disposição, tá bom? Então não importa aonde eu veja, aqui eu posso ver mensagem, posso ver gametag, conquista, tudo que eu tivesse, como se eu tivesse realmente no painel do 360 original, tá? Vamos então ao setor do multiplayer e vamos procurar aqui uma sala pra gente poder jogar. Muito bem, eu vou selecionar Xbox Live. Deixa eu ver se eu tenho Free For All disponível aqui. Vamos lá então, deixa eu selecionar aqui e eu vou falar uma coisa pra vocês. Deixa eu já começar fazendo aquela coisa esperta, né mano? Porque tem muita gente chata, cara, que joga com o Kinect ligado. Então o cara joga com o Kinect ligado, vou falar uma coisa pra vocês, é muito chato. Fico alerta pra você que joga com o Kinect ligado, eu não quero saber de briga da sua irmã, da sua mãe, cachorro latino. Meu, na moral, desliga o Kinect quando você for jogar online. Não importa se você tá jogando na Link, se você tá jogando na Live. O Kinect ativo em jogo online é muito chato e atrapalha muito o rendimento de outros jogadores, tá? Bom, como vocês podem observar, minha internet não tá uma das melhores, tá? Tá aí minha Gamer Tag, aqui no COD tá RGH Rubens e Ama, tá bom? Bora lá então selecionar, mostrar um pouquinho pra vocês. Como vocês observaram, o load, ele tá bem rápido aqui na versão do Xbox One. A questão dos loads, tá? Possivelmente porque o jogo tá instalado no HD. Acredito que isso melhore muito o setor dos loads. E, obviamente, a conexão também ajudaria, né? Na hora de achar um servidor e até carregar o jogo mais rápido. Agora, sobre melhoras gráficas, não houve no game, tá? Se falar pra vocês, olha, houve melhora gráfica. Não, não houve nenhum tipo de polimento, não houve nenhum tipo de filtro adicionado. Não houve nada. O jogo permaneceu, sim, com seu estado original, tá certo? Teve realmente, como é que eu diria pra vocês, teve uma melhora no sentido de fluidez. A gente sente que o jogo tá meio que rodando um pouco melhor, tá bom? Dá a impressão até que o jogo tá rodando, como é que eu diria pra vocês, mais leve, né? Essa é a impressão que dá quando a gente tá jogando aqui. Mas isso não significa que tenha uma diferença expressiva, aquela diferença notável comparada com a versão do Xbox 360. Como se eu estivesse jogando o 360, beleza? Aqui no Xbox One, através da retrocompatibilidade, eu sinto que ele tem uma leve fluidez. Não que ele seja superior ao estado original do 360, tá? Quero deixar isso claro pra vocês, porque às vezes a pessoa acha que, ah, se eu jogar o jogo do Xbox 360 no Xbox One, eu vou melhorar o gráfico, eu vou estar com o jogo rodando mil vezes melhor, eu vou estar com um desempenho muito mais elevado do que se eu estivesse jogando o 360, e não é assim, tá bom? A emulação, ela se mantém no estado original. Apenas você vai sentir uma leve fluidez, setor de melhora gráfico não vai existir. Não é porque o jogo tá rodando no Xbox One que você vai ter ali um gráfico melhor e tal, tá? Pode ver que tá os mesmos borrões, os mesmos lugares, os mesmos matinhos sem acabamento, do mesmo jeito que roda no 360. Quero deixar isso claro pra vocês, pra não criar ilusão na cabeça de vocês, ou vocês ouvirem outro youtuber falando, ah, nossa, o jogo tá rodando no Xbox One, tá rodando 100 vezes melhor, e isso é mentira, tá bom? A emulação tá idêntica à versão do game original, tá bom? Sobre o conteúdo de conectividade, obviamente, como se trata de um jogo recém-chegado para a retrocompatibilidade, muitos outros jogadores retornaram pra poder jogar o Call of Duty Black Ops 1, tá? Então, obviamente, você vai encontrar mais jogadores, teve uma melhora realmente expressiva no número de jogador, então, realmente, os servidores deram upgrade e você vai encontrar salas muito mais fáceis, vai encontrar partidas muito mais rápidas. Obviamente, isso não significa que a emulação do Xbox One esteja fazendo isso, tá? É porque trouxeram muito mais jogadores agora e, consequentemente, tiveram que dar uma abertura a mais nos servidores, né? Senão, não aguenta tanto jogador assim. Vamos aí somar a quantidade de jogadores do Xbox One 60 e a quantidade de jogadores do Xbox One jogando aí o mesmo game. É evidente que tem que upar um pouquinho, melhorar o servidor. Conforme os jogadores vão se distanciando, obviamente, ali, os servidores também vão caindo a quantidade e o poder de cada um, tá? Então, galera, não tivemos melhora gráfica, não tivemos melhoras no requisito de mobilidade, tivemos, sim, uma melhora, que eu diria pra vocês, expressiva, tá bom? É claro, no desempenho, por se tratar, realmente, do game estar sendo emulado dentro do HD e, também, pelo game ter muito mais jogadores do que você está acostumado a jogar até um tempo atrás. Principalmente, tinha aquela dificuldade pra poder achar sempre host, tá bom? Bom, galera, então é isso aí. Essa aqui é a versão, realmente, do Black Ops 1, tá bom? Call of Duty Black Ops 1 aqui no Xbox One. Espero, realmente, que você tenha gostado do conteúdo. Lembrando que aqui é identicamente idêntico, tá? A versão do 360. É realmente como se você estivesse jogando o jogo no 360. Ele não vai ter melhoras gráficas, ele apenas vai ter o requisito desempenho, apenas isso e mais nada. E não é um desempenho, assim, totalmente, que eu diria pra vocês, notável. É meio que algo superficial mesmo, eu acredito que seja algo proposital, tá? Poderia melhorar? Poderia, mas, realmente, pegar um game do jeito que estava e passou, realmente, pra manter o estado original do game. Então, a emulação é somente isso. Não mudou nada. Quero deixar bem isso claro pra vocês, em evidência, tá? Pra que vocês não caiam no conto do vigário, correndo aí até, sei lá, até Xbox Live pra comprar o game, como vocês estão vendo aí de fundo. O game tá custando R$199,00 na versão do Xbox 360. Isso se você comprar o jogo diretamente no site da Xbox Live, tá? Agora, se você quiser algo mais barato, possivelmente vai encontrar o jogo em mídia física, em algumas lojas aí. O jogo é em promoção, porque é um jogo, realmente, como você pode ver, não é um jogo de agora. É um jogo, realmente, que já tem muitos anos. Então, realmente, você vai encontrar o game barato, tá bom? Então, fica aí a minha dica pra vocês. Eu joguei aqui um pouquinho pra vocês de Call of Duty Black Ops 1. Lembrando que não teve melhora gráfica, não teve nenhum tipo de polimento na textura ou algo do tipo. Se manteve do mesmo jeito que o game roda no 360, apenas teve uma leve melhora no requisito de desempenho ali. Eu acredito que, possivelmente, pela obrigatoriedade do game estar instalado no HD e também pela obrigatoriedade, também, obviamente, de estar sendo executado com um software muito mais avançado do que no 360. Obviamente, você vai encontrar muito mais jogadores, muito mais salas, muito mais conteúdo, porque o game tava muito esperado e acabou de chegar agora na retrocompatibilidade no Xbox One. Então, obviamente, todo mundo, né, acaba que voltando a jogar o game novamente por ele estar presente na nova plataforma. Isso não quer dizer que o game em si, por ele estar rodando no Xbox One, ele estar melhor, encontrar a sala mais rápido ou algo do tipo, tá certo? Bom, galerinha, então é isso aí. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, não esqueça de deixar aquele seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Caso você tenha alguma dúvida, pergunta ou alguma observação sobre o meu vídeo de hoje, pode deixar nos comentários que a gente responde assim que é possível, tá? Queria agradecer desde já todos vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Quero desejar a todos os amigos aquele grande e forte abraço e até a próxima. Valeu!